Sif, aqui quem fala é cadabrão velho de guerra. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O time do Atlético tá mais entrosado e tal, mas no futebol moderno de hoje em dia, na atualidade, a imposição física ainda ganha jogo? Você correr mais, você dá um tranco ali e tal, ou como é que é? Hoje se fala muito mais de imposição física de que é da parte técnica, né? O que a gente vê hoje em dia, né? Eu acho assim, aquele time que se impõe realmente, sai na frente, né? Não que vai conseguir ganhar o jogo, mas sai muito na frente, né? Acho que sai com essa vantagem e isso não quer dizer que vai ganhar o jogo, né? Antigamente a gente falava muito de técnico, né? Mas fulano era técnico, existiam os camisa 10, os camisa 8, ou se hoje a gente fala jogador de beirada, antigamente na nossa época, eu acho que vocês são da mesma época que eu, né? A gente falava de ponta, né? Hoje não, hoje é mais que fulano faz o saldo boxe forte, ou o beirada ajuda a compor, ou que corre mais, né? Ou faz o boxe-boxe, consegue acompanhar o lateral, depois consegue ir lá na frente fazer o jogo. Hoje se comenta muito disso, né? Então, assim, eu acho que realmente hoje é mais de posição física, né? De que hoje não se vê mais, é muito parte técnica, né? Mas o time que estiver melhor fisicamente, aquele que se impor mais fisicamente, consegue sair na frente, né? Infelizmente hoje tem deixado muito de lado a parte técnica e se comenta muito de força, né? Isso é ruim, né? Na minha opinião, eu acho muito ruim porque a gente tem muito bons jogadores tecnicamente e infelizmente isso hoje em dia está deixando de lado, né? Mas é porque fulano tecnicamente é bom, mas não consegue suportar um jogo, sei lá, 90 minutos. Ah, mas porque fulano não é tão bom tecnicamente, mas consegue resistir o jogo nos 90 minutos. Esse aí está sobressaindo mais do que o cara que é melhor tecnicamente. Infelizmente, né? É, rapaz, é uma coisa para ser revista. Essa é a minha opinião. Perfeito, Augusto.